Viva, malta! O meu nome é Ruben Branco, eu sou a Stand-Up Comedian. Antes de mais, muito bom ano a todos. Sejam muito bem-vindos a 2024. Espero que a vossa vida melhore. A minha continue igual. Porquê? Porque temos morangos com açúcar. E esta semana saibam dois episódios. De qualquer forma, nós vamos garantir que os dois episódios são vistos a tempo do terceiro que sai para a semana. Mas este vídeo é apenas sobre o primeiro episódio da segunda temporada dos morangos com açúcar. Este episódio começa com o Crómio a chegar à escola e a malta toda... Atenção! De toda a gente que está nos morangos com açúcar, será que o Crómio é mesmo o pior ator ao ponto de ser recebido desta maneira? Acho que não. Mas a malta está toda aos gritos, pá, como se fosse uma manifestação qualquer. Não passarão! Não passarão! Com os cânticos de não passarão! Não passarão! A minha dúvida é, o não passarão, deixa-se o bem entender, que há um eles. Eles não passarão. Primeiro, quem são eles? E segundo, para onde é que este eles querem ir? Ao ponto de dizerem que não passarão. Eles não passarão, mas para onde é que eles sejam eles quem forem a querem ir? Ninguém sabe. O circo só não é protesto, já viu? Sim, eu já percebi, pá, eu já percebi que isto é um protesto. A minha dúvida, o que fica deste lado é, vocês afinal estão a protestar para o quê? Telemóveis com a invasão de privacidade e a certeza que há leis contra isso. Espera aí, mas vão proibir a utilização de telemóveis no colégio? Faz sentido, faz. Aliás, eu lembro-me que a primeira temporada acabou com eles a recolherem os telemóveis, que era para ver se alguém tinha mandado alguns vídeos. Só isso é esquisito. E agora vão proibir a utilização de telemóveis no colégio. Agora a cena é, se eu entrar com um telemóvel, não posso? É como se fosse uma faca num avião. Não podes entrar com ele. Então, eu tenho de sair de casa e ficar sem telemóvel. Se eu, a seguir de sair da escola, for para o outro lado qualquer, não posso levar o meu telemóvel comigo. Então, e se o teu telemóvel estiver desligado? Pode ou não pode? Ah, eu não o posso ter comigo. Não posso me escender no corredor. Vêm a correr atrás de mim para me tirar o telemóvel. E toda a gente aceitou. Ou seja, os pais aceitaram também. Os pais preocupados com os filhos aceitam que eles deixem o telemóvel em casa quando vão para a escola, porque na escola não podem ter telemóvel. E ninguém levantou nenhuma questão. Faz sentido. Miguel, antes de mais, tem calma, porque parece que tu estás a dançar, mas com vontade de cagar. Segundo, uma manifestação para usar o telemóvel na escola é ridícula a medida. Mas é ridícula também uma manifestação com cartazes, só porque não podem usar o telemóvel na escola. Vocês não levantam o acampamento, então ficam todos suspensos. Pronto, faz todo o sentido. Faz todo o sentido. Então, porque de repente levaram tendas para acampar dentro da escola. Só que a minha cena é, dentro da escola tu não podes usar telemóvel. Então, não era melhor se eles estivessem acampado fora da escola, porque aí podiam usar o telemóvel à vontade. Se bem que se toda a gente é suspensa, pode usar o telemóvel à vontade. Agora, tu para suspenderes toda a gente, eu estou a imaginar que se calhar algum pai vai chegar ao pai do Ministério da Educação e vai dizer, olha, peço desculpa, o diretor da escola suspendeu toda a gente porque não queria que eles estivessem telemóveis. Percebem como a ideia é boa, mas logisticamente é impraticável. Mas temos de aceitar porque isto é fruta podre. Entretanto, eu tenho-lhes apresentado este professor novo. Tu tens experiência? Caríssimos colegas, trago novidades. Onde é que ele teve o resto do ano? Ninguém sabe. Porquê é que ele só apareceu agora? Ninguém sabe. Mas ao menos é uma personagem nova. Eu aqui não vou embirrar muito porque, sinceramente, os morangos estavam a precisar, assim, de uma lufada de ar fresco. Nem que seja só um professor, que por algum motivo agora está aqui. Mas eu aceito, porque ele aparece e diz, pá, eu trago novidades. Quais é que são as novidades? Ah, afinal, eles simplesmente cedem os telemóveis para dentro de uma caixa. Eu não sei se eu já disse que isto logisticamente não faz sentido. Porque eu estou a falar à luz do meu conhecimento escolar. Eu cresci em células, malta. Nós éramos malta para posar um telemóvel numa caixa e quando o fôssemos buscar, apanhávamos três. Não, não, eu tenho um de cada operadora. E havia malta com o telemóvel se roubar. Disseste que vocês namoravam e que tu serias o pai do bebê. Mas, entretanto, o dia continua a correr e vemos o Harry no gabinete do crómio a falar com o crómio e com a inspetora. Apesar dela nunca me ter dito que estava grávida, mas sim. Mas sim, não, mas não, porque ela disse que tu não eras o pai, que o pai era o Zé Maria. Esqueceu-se, o menino esqueceu-se. Sabes que tu não eras o pai. Se calhar o pai desta criança é o mesmo pai daquela criança que é o bebê do ano que apareceu na CMTV. É que a CMTV é o meu canal favorito. Eu tinha voltado do Canadá, que estive lá quase 10 anos. Tive no Canadá, voltei naquela de férias, mudar de vida, relaxar, viajar e logo, três dias depois de eu chegar, a Diana descobriu que já estava grávida e pronto. Foi para mim. E para isso mesmo ajudava a percebermos quem é que pôs a circular aquelas mensagens? Eu acho muito querida a sua preocupação, inspetora. Mas atenção, é a inspetora responsável por uma situação que envolve uma escola onde desapareceu uma miúda, depois desapareceu mais um gajo, depois desapareceu mais uma miúda, há crimes de exposição de vida íntima, há crimes de exposição de vida privada e a inspetora anda aqui, como se tivesse tudo sob o controle. Já teria sido despedida. Quem é que eu acho que poderia querer assim tanto mal à Frederica? Quem é que eu acho que poderia querer assim tanto mal à Frederica? Tendo em conta que ela se chama Frederica, os pais. Porque um pai decente que não quer mal à filha não lhe vai meter este nome. Só que o Harry diz que não sabe nada e a inspetora não fica contente e continua a apertar com ele e diz, pois, como se fosse uma cena super normal, é muito giro interromper uma gravidez. Diz-me outra coisa, porquê é que achas que ela interrompeu a gravidez? Porque é muito giro. O Harry começa a acusar alguma pressão, ai meu, começa a chorar, o Harry, está dito. Deu-me vontade de lhe dar um abraço. E perante isto, continuas a recusar-te a colaborar. Entretanto o Harry, pá, entra em pânico, pá, a inspetora dizia, pois, não queres colaborar, não sei o quê, o gajo, posso-me ir embora. Vai-se embora. Posso sair? Claro. Vai ter com quem? Com o Zé Maria. O gajo está sentado num banco da escola, chega ao Zé Maria. Mal o Zé Maria chega, preocupado com o gajo, estás a ver? Foste o meu. É o quê? Pá, Harry, confronta logo, foste tu. E o gajo, não foi nada. Temos ali um bocadinho de troca de acusações, que é como quem diz, uma catfight entre os dois. Isto é malta que não sabe andar por nada. Meus filhos, numa escola pública, vocês estavam fodidos. Mas também te sou sincero, coitado do Zé Maria, pá, chegou, é acusado, leva no focinho e vai-se embora. Porra, que vida de merda que este homem tem. Sou sincera, há gajos com azar. Mas, se de um lado temos gajos com azar, do outro temos gajos com sorte. Olha o crómio. Obrigada por me ter trazido. Era o mínimo. Não era preciso, mas... Ui, eu vá a inspetora à casa e tal. Ui, esperta o gajo. Só falta o gajo dizer... Inspetora, tem aqui uma pista nova. Não sei se quer fazer aqui uma inspeçãozinha aqui embaixo também. Não é preciso, é sério. Não, é sério, sente-se, eu faço questão. Desculpe-lhe. Ui, que ela também insiste. Ela insiste, o gajo, vou embora. Não, não, faço questão, sente-se. Puto, se calhar ainda vai dar. Se calhar isto hoje ainda vai dar para o crómio. Eu tive uma gravidez na adolescência. Pronto, agora não rola nada de certeza. Porquê? Porque, entretanto, não ficou mudo. A menos que o crómio, ainda há aqui uma oportunidade. Que é ele dizer... Então, se não nasceu esse, eu faço-lhe outro. Porque eu e meu namorado decidimos casar. Depois de termos tido o nosso filho, portanto... Ih, facada, mano, facada. Olha, pronto, pá, não dá, não dá. Está casada, está casada. Pá, olha, crómio, tentámos até ao fim, jogámos onde deu, não deu para ganhar. Pronto, pá, fica para a próxima. Até estava a correr bem. Depois ele fartou-se. Ih, voltamos ao jogo, crómio. Não está nada perdido ainda. Ficas a tomar conta do puto dela, do teu filho. Está tudo. Mais tarde pediu a guarda do nosso filho. Pronto, afinal, nem tens de ficar a tomar conta do filho dela. Tomas só a conta do teu. Ainda tens uma pessoa para ajudar, crómio. Investe nisto. Há potencial aqui. Eu percebo aquilo que está a dizer, porque eu, de certa forma, tive... Olha, o crómio. Isto é uma jogada de mestre, que é a jogada do... Pois eu entendo-te. Só falta o crómio dizer. És uma mulher tão forte. É realmente inspirador ver alguém como tu, com essa força que é tão tua, capaz de pôr à frente de si própria o trabalho, a família. O amor com que falas de tudo isso é, sem dúvida, tocante. Talvez, a única questão aqui é, caso te estejas a esquecer de alguma coisa, é esqueceres-te de ti própria. Porque tu és tão boa pessoa. E isto é uma conversa de merda que, de certeza, que muita gaja que está a ver este vídeo já caiu nesta merda. Meninas, estou aqui para vocês. Talvez seja. Quando estiverem a falar com um gajo e ele estiver a mandar estes chás, dizem Oh! Xisto! Calma! Atenção! Que Rubén avisou-me. Sem conversa de malandro. Você só me quer comer a fanfa. E ele, se for macho ou sério, vai dizer Olha, realmente é verdade? Realmente é isso que eu queria. E assume e a vida segue. Entretanto, a inspetora vai lá fazer um chá, um café, não sei o quê, o caralho fica sozinho na sala, ali à espera do café, começa a andar pela sala para ver a decoração, porque ele é um homem muito delicado, e vê-se uma parede com uma decoração muito particular, que é o quê? Um quadro daqueles de investigação, dos desaparecimentos e o caralho. E quem é que está nos suspeitos? O Santiago. E o gajo fica bem e até diz à inspetora Ah, mas eu pensei que o Santiago já não era um suspeito. Achava que nós tínhamos chegado à conclusão que o meu filho não era suspeito. Doutor Matoso. Todos são suspeitos. E a inspetora diz Está calado, até esta merda está resolvida, é toda a gente suspeita, caralho. Por acaso, ouvi-te a foto do Santiago e do Duarte, mas somos todos suspeitos. Até tu, caralho. Até tu. Eu só estou à espera de encontrar o motivo que liga os três casos. Inspetora, está você à espera de juntar os três casos e estamos nós também. Estamos aqui desde o primeiro episódio e sempre saber um caralho o que é que se está a passar. Obrigado, inspetora. Haja alguém que nos entenda. Vamos para a porta do colégio onde vemos um carro a parar ao lado do Zé Maria. Dentro do carro, o pai da Gabi fala com o Zé Maria e o gajo Não quero, não quero. Precisamos de falar. Eu já lhe disse que eu não quero continuar a fazer isto. É mal demais. O que é que será que se passa entre estes dois? Será que o pai da Gabi está a comer o Zé Maria? Não sei. Neste momento eu já acredito em tudo. Mas já dentro do colégio vemos a Luana a ter esta conversa. Revitalizar a associação de estudantes. Só precisamos de nos organizar e criar uma lista. Pá, boa ideia. Porquê é que tu não fazes um grupo de WhatsApp? Pois é, não dá. Porque vocês estão numa escola em que não podem usar telemóveis. Há boi da crimes a acontecer. Três alunos desapareceram. Mas viemos criar uma associação de estudantes. E já agora um grupo de leitura. E assim começavam a ler os livros de uma aventura e podiam ganhar inspiração para resolver esta merda. Só precisam de gêmeas, dois cães, porque o facto de ser uma série de merda vocês já são. Rubén Simpático. Só precisamos é de um slogan. Entretanto, vamos começar a campanha, precisamos de um slogan. Faz todo o sentido, Luana, precisamos de um slogan. Diz a Olivia. Não pode ser o cyberbullying? Não, minha querida, porque cyberbullying não é um slogan. Tá, não é bem isso que é. Eu entendo o que você quis dizer, mas não pode ser. É o mesmo que a igreja, que a igreja católica agora, para tentar remediar ia fazer alguma campanha de sensibilização ia mudar uma série de merdas sobre estes escândalos sexuais todos que houve. E o slogan deles era só pedofilia. Se calhar não dava. Tá, é estúpido, não é? Pois. Até para vocês entenderem. Também podemos ajudar com os desaparecimentos? Não, não podem. Não podem ajudar com os desaparecimentos porque vocês são só alunos do secundário. Tá. Algum de vocês tem um pastor a mão ou um caniche? Não. Então estejam quietos. Esta é sobre uma... Também lançando uma ideia. O slogan poderia ser tornar o colégio seguro. Não me pare de tornar a merda. Obrigado ao espanhol por ter dito aquilo que eu estava a pensar. Que merda de slogan. Na minha escola perdiam fácil. Até porque vocês são uma sec. Nisto vemos o Harry, o Fred e o Miguel a falarem porque eles também vão criar uma lista para concorrer à associação de estudantes. Diz o Miguel e bem. Não é que todas as listas vão fazer uma taxa que vocês vão procurar aqui com o... Vocês me estão a dizer? Há galhos que estudam anos e anos e anos e treinam e trabalham na cena da busca dos desaparecidos e de repente é meia dúzia de putos do secundário que os vai encontrar. Eu recordo que a cabal está desaparecida há bem de tempo. Mas agora vão procurar enquanto associação de estudantes. Tem muito mais meios. Claro que sim. Como lista temos que tomar decisões para toda a gente. De casas bem mistas. A sensibilidade. Mas vocês por acaso vão construir casas bem novas? Vão começar a cartar baldes de massa para fazer rampas? Não. Então foda-se mais a vossa teoria. Eu entendo a cena. Pá, precisamos da sensibilidade. Precisamos de uma rampa. Quem é que paga a rampa? Não sei. Quem é que a constrói? Não sei. Mas aqui é cheio de mau tom. A lista que tem um preto ser a lista que está preocupada em fazer obras na escola. Nisto, na casa do banho vemos as Ruby Blue. Nós vamos ganhar? E as Ruby Blue vão ganhar. Eu sou sincero. Eu acho que vão ganhar. Porquê? Porque elas têm aquilo que toda a gente gosta. Porque toda a gente sabe que as pessoas gostam de... Glamour. Glamour. É. Foda-se. Eu adoro isto. Nesta parte aqui, etc. Será a lista que eu estou a apresentar. Acho que quem estava às vezes já estava tipo olha porque são boas. Foda-se. Vão ganhar porque são boas. Foda-se. Já nem me preocupem em criar nada. Corta novamente para o gabinete do crómio. Quem é que está no gabinete do crómio? A Rita Pereira. Que vê o crómio a entrar a comer um bolo. Essa bombinha de glúteno e gordura, isso é ótimo para a tua proeminência abdominal. Agora, já vimos este momento muito bonito. Fica a pergunta que é por que raio é que ela está dentro deste gabinete? Aliás, eu sei porque é que ela está lá. Não sei como é que ela entrou mas ela está lá para dizer ao crómio olha, eu ouvi dizer soube agora que os meninos estão a tentar fazer uma associação de estudantes. Imagina. E ela fica e tu vais proibir, certo? Oi, proib. Tu vais proibir, certo? Porquê é que ela não quer a associação de estudantes? Porque ela é má e os personagens más não gostam de nada que as personagens boas gostem. É isso que nós aprendemos quando começamos a escrever histórias básicas. Caralho! Não há nenhum motivo. não há nenhum motivo para a presidente da associação de pais dizer assim vou parar o meu dia para ir lá e dizer não quero a associação de estudantes. Não há. Não há. Uma das propostas dos alunos é armarem-se em detetives privados. Ok, afinal, afinal, afinal afinal há um motivo que é olha, eu não quero a associação de estudantes. Porquê? Porque os putos são burros para o meu caralho. Aí eu acho que faz sentido. Só que o crómio diz-lhe pois pá, eu entendo muito a tua situação só que nem sabes. A associação de estudantes é um facto consumável. Vai haver associação de estudantes e a Rita Pereira fica toda quase que lhe endireitou os olhos. Estás a ver? Porque ela fica boeda chateada e levantas e eu vou-me embora. Porque assim se é para ser um corpo presente eu não estou para esta merda Portugal está a ver... Ah não, isso é os vídeos do Big Brother. Pois é. Parei de fazer vídeos do Big Brother. Ganhou o Francisco Monteiro. É Francisco Monteiro. Voltando ao vídeo. Ela dizia não, se é para estar aqui sem fazer nada se é para ser corpo presente vou ser corpo presente noutro sítio. Vou ser um corpo noutro sítio qualquer não é aqui olha na praia por exemplo. Eu vou para a praia e assim que ela diz vou para a praia vou ser corpo presente na praia diz o crómio. Isso é que era de valor. Pois era olha aqui o valor não era bem melhor que esta merda que ela está aí a fazer? Opa isto isto é que é valor graças a malta não me ouve se vocês me ouvissem a audiência entretanto cá fora a cena da associação de estudantes já começa a mexer vemos o Santiago a falar com uma miúda a falar ah não realmente eu faço e entretanto a cena da associação já está mesmo a começar a mexer vemos o Santiago cá fora a falar com uma miúda que lhe vai perguntar ah tu fazes parte da lista S que é que atenção a lista S é a lista da Luana da Oliveira aquela malta e porquê que se chama a lista S? Esta é a lista S S de segurança S de segurança então está lá o Santiago porque ele também podia ser a segurança de uma discoteca que ela já tem experiência dando oficina às pessoas mas o gajo está lá a falar com uma miúda boa 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 e o Miguel estava a ouvir a conversa e veio o Miguel mandar vir com o gajo ah se que é a tua consciência o Santiago devias era dizer isso à tua consciência porque ela não sabe fala-te caga nele dá-lhe uma bofa a base olha para trás pega só foda-se que patrão está a falar com uma gaja caga na boca deste dá-lhe uma bofa no focinho e não manda para o caralho porra como é que é possível não se gostar do Santiago ganda homem pá ganda homem foda entretanto o Miguel vai atrás do gajo estás a ver vão lá à casa de banho uma troca de acusações ah porque a Olivia gosta de mim não a Olivia gosta de mim ela não gosta de ti não gosta de ti gosta de dizer de mim não a Olivia mas é uma burra do caralho ainda está metida nesta história mas está tudo bem começa uma porrada também esta malta não sabe andar à porrada não sabe em vez de estarem a fazer associações de estudantes e campeonatos de pá eu dei umas aulas de MMA pá pá aprendem um bocadinho de soco um bocadinho de chão um bocadinho de tudo pá quer para os gajos ao menos a cena de porrada ser um bocadinho mais gira começa uma porrada mas foda quem é que está lá na casa de banho o novo professor que o separa logo pá pish parou parou se calhar é só para isto que introduziu esta personagem este gajo agora vai aparecer sempre que houve porrada e mete-se pelo meio queria só dizer que já houve duas cenas de porrada neste episódio desde que este professor apareceu se calhar a culpa é dele mas depois no refeitório nós temos lá a Luana a falar ah tive uma ideia para a nossa associação que é o quê? que tal se lançássemos uma linha de apoio para as pessoas que sofrem de bullying? é você liga o 760 a 100-200 nós defendemos-o do seu bullying e ainda se abolita a ganhar até 20 mil euros em cartão acho que podia ser tipo anónima podia ser anónima Olivia mas porquê que esta linha podia ser anónima? e tínhamos muito mais aderência porque as pessoas não tinham de mostrar a cara ai tinha muito mais aderência se não mostrassem a cara pois realmente se a linha fosse anónima as pessoas não escorregavam não é? ah você queria dizer adesão você queria dizer adesão pois é então está boa pois é sabe o que é que vocês podiam fazer? uma linha de apoio às aulas de português com as que vocês precisam de explicações está dito um burro mas estão lá na mesa nisto aparece o Santiago eu não estive a pensar na vossa proposta e eu aceito entrar no instante mas quem te convidou? este gajo está com um ego do caralho não eu aceito o convite mas ninguém te convidou mas eu aceito porque eu sei que vocês querem digo as pessoas merecem uma oportunidade para mostrar que mudaram e então faz sentido o Santiago mudou mudou muito principalmente porque ele vai para a lista S de segurança sendo ele o gajo bateu no teu irmão a malta tem má memória a malta tem má memória mas eu não me vou irritar eles depois saem do almoço e a Olivia vai junto com o Santiago ouvi dizer que tu e o Miguel andaram pegados na casa de banho depois andou andou pegado na casa é uma coisa que ele faz muitas vezes sabe Olivia porque ele por acaso neste episódio andou pegado na casa de banho com o Miguel mas no episódio passado o gajo andou pegado na casa de banho com o teu irmão Olivia foda-se ele bateu no teu irmão e tu vais fazer uma puta de uma associação de estudantes a falar de segurança em Metsuga que raiva você é estúpida foda-se já toda a gente sabe esta merda só tu é que não beijo tchau até já até já eu já nem vou dizer mais nada não vou dizer mais nada porque eu estou farto de me repetir é assim eu estou a ficar cansado qualquer dia eu fico sem voz tanto que evitar esta merda tal como já disse aqui neste post do meu Instagram eu um dia ponho isto numa camisola aliás eu disse que ia meter numa camisola e pus numa camisola porra está aqui Olivia ele bateu no teu irmão que é para ver se tu acordas para vir e a todas as pessoas que possam estar deste lado olha finalmente tu era quentinho porra estava cheio da figura gravata t-shirt foi só para este momento que eu aguentei t-shirt até aqui quem quiser esta suete já está à venda haha com mais itens desta fantástica coleção queres comprar uma t-shirt uma suete um hoodie ou um tote bag podes comprar basta ir ao link que está na descrição agora que está feita a publicidade vamos continuar o vídeo a Olivia entra na loja e está lá o tio e a Olivia diz-lhe então já assiste a cadeia assiste a cadeia tu? e o gajo chateadíssimo porque ele soube ele soube como a Olivia admitiu ele soube que foi ela que fez a queixa o gajo agarra-lhe assim no braço pensa esquece para me avisar seja do que for eu só queria olha lá mas esquece tu para me avisar do que é que sei e nisto entrou Santiago pela loja para a defender como é que o Santiago sabia que devia entrar pela loja porque eles despediram-se cá fora mas de qualquer forma ele entrou na mesma porque se ele não tivesse entrado não dava para ver do lado fora lá para dentro que o tio estava agarrado mas o Santiago teve um feeling e entrou para a loja mas entrou cagadito atenção chega lá oi isto oi estou obrigado é touro é touro o Santiago ainda ameaça o gajo olha que o chama bófio não sei o que ambiente tenso corta para a Gabi a Gabi está a falar com o pai está a dizer olha pai eu vou concorrer à associação dos estudantes da minha escola pá nós precisamos de dinheiro e é aqui que tu entras e o pai diz nem que tu te fodas tu como é óbvio vais financiar a nossa lista como é óbvio não Gabi não é óbvio e a Gabi fica chateada tadita da princesa que o pai já não é assim tão presente e ela até diz ah tu antes davas dinheiro e agora nem dinheiro dá antes a única coisa que tu não davas era dinheiro Gabi agora recusa-me tudo ou seja ela não sabe se está a falar com o pai se está a falar com o ATM e começa a dizer pois é por causa da Jéssica isto é a Jéssica não vais voltar outra vez a Jéssica é a Jéssica pois a Jéssica é uma grande porca e é uma interceira e tu és um pateta falas assim da Jéssica é uma interceira e tu és um patético esta não foi a educação é patético olha que eu sou sincero se há motivos para fazer patetizes a Jéssica é uma delas amiga agora tirando isto à parte ficamos na dúvida porque a Gabi sempre teve dinheiro o pai dela sempre teve dinheiro como é que não há dinheiro agora corta para o dia a seguir em que nós vemos o pai da Gabi e o pai do Miguel que trabalham juntos na clínica do pai do Miguel a falar sobre esta situação quando é que tu ias dizer que temos um buraco tudo também nas contas aaaah e a falta de dinheiro na clínica mas deve faltar mesmo muito dinheiro na clínica simão porque aparentemente também não tem dinheiro para o ar-condicionado que tu estás a falar como se estivesse cheio de frio não é? porque ele está ali todo ai que frio do caralho ai estou sendo frio temos um buraco tudo também nas contas e o gajo dá a aperta ao pai da Gabi e diz olha é bom que tu resolvas isto eu confio em ti como sócio espero que resolvas isto rápido e o pai da Gabi tem uma cena digna de super vilão falar ao telemóvel numa sala teto alto e o caraças a dizer preciso de resultados em que ponto estamos? que resultados? ponto do quê? espero que a gente descubra mais tarde a história continua a gente depois vê o pessoal em campanha para as associações cada um com a sua banquita lá puxar os votos e bababá as nossas medidas são importantes mas são secantes que dói obrigado Santiago você foi muito útil neste momento e há ali um gandalarido o cromio anda de banca em banca bababá e tem um bate-boca com o Fred prometemos uso de telemóveis no colégio e assim que o cromio vira costa porque o Fred continua a dizer pois e os telemóveis e os telemóveis eu sei Fred essa merda não faz sentido mas se tivessem dito isso é quem escreveu esta merda o gajo basa e o Fred vai buscar o cromiozinho o que é que é o cromiozinho? este é o cromio é este cromio em cardboard eu sou sincero produção se ainda tiverem eu aceito que me deem para eu meter na minha casa nova sempre que eu vou mudar de casa vão poder ver isso daqui a uns dias acho eu pronto daqui a uns dias vão poder ver isso se me derem isso eu juro que eu ponho no meu escritório começo a gravar os vídeos com o cromiozinho aqui ao lado ainda lhe dou um cafuné na cabeça mas entretanto acabou lá esta cena toda e vemos a Olivia e o Santiago a chegar à casa da Olivia sobem escadas cá em baixo a tia e o tio da Olivia a tia começa a mandar vir não tens nada para me dizer ó minha lambsgoia atenção chamou-lhe lambsgoia pá que eu acho eu acho que há duas ofensas que caíram muito em zoom que é lambsgoia e pescigosa são dor são duas que pá que eu acho que têm força tu chamas alguém ó pescigosa só que fica sempre revista fica sempre revista mas lambsgoia também mas é giro e depois o tio acalma lá a tia a dizer pensa na guita das pensões tu precisas da pensão dos putos mas tal como Olivia e o Santiago saíram da escola e foram para casa a pipa também saiu e foi ter com a Luana à casa dela estás bem? está tudo contigo chegou lá à casa um beijito e tal muito simpática e a pipa pergunta a Luana pá o que é que estás a fazer e a Luana estava aqui a colocar algumas propostas para a lista S ah estou a tratar aqui de umas propostas para a lista S e a pipa porra ainda e a Luana fica assim meio coisa e pergunta-lhe olha lá tu não achas estranho fazer parte de uma lista que oferece maquilhagens às pessoas? pá realmente isto pode ser uma questão não é? acho que cada lista tem a sua cena e a vida política e a vida privada muitas vezes deveriam ser mantidas em distância mas estão ali neste coisa e a pipa até lhe diz não olha por acaso eu até acho fixe fixe? as pessoas ficam contentes? acho que é um motivo válido pá estamos atentos a espalhar felicidade eu acho que é uma cena porreira e diz a Luana esperava uma opinião mais interessante desculpa aí Luana desculpa aí não sabia que você estava acompanhada pensei que estava sozinha mas afinal está com o seu cenobismo intelectual aí todo ao seu lado e a pipa fica calada depois desta palhaçada não vais dizer nada não quero falar por isso que não se deve discutir política em casal porquê? porque vai dar merda ainda para mais por uma associação de estudantes numa escola e a Luana fica chateada fica ali pois agora não diz nada não se pode dizer nada puta pipa passa-se mano vai chegar assim cala-te Luana cala-te alta discussão só porque a miúda gosta de dar um bocadinho de rimel às pessoas eu não posso ser eu contigo tu és exatamente igual a Gabi e a minha mãe oh Luana porra pá você também é complicada como o Caraças aceita só se calhar queres ter o patrocínio da biblioteca municipal ela quer ter o patrocínio da Kiko não do Kiko da Kiko nisto vemos o Fred o Miguel e o Harry numa garagem com uma cabra uma cabra porque é que está uma cabra anão e no meio porque o Fred acha que ter uma cabra lhe vai dar votos mantens uma cabra sentada num sofá à tua frente isto é prático isto é uma ideia para anão Fred atenção realmente tens razão mas se for para votar numa cabra eu prefiro votar na Gabi Ruben simpático entretanto voltamos à casa da Olivia e do Santiago e eles estão lá a falar das eleições para a associação de estudantes ai meu Deus está a ser mau está a ser mau ela está com aquela carinha irritante está a ser mau estás a ser mau não Olivia não sabes quando é que ele foi mau ele foi mau quando ele bateu no teu irmão Olivia está aqui a dizer foi mau quando bateu no teu irmão Olivia mas elas estão ali a falar de cenas que a associação podia fazer ou não e ela está lhe a dizer ai minha antiga escola fez uma cena minha escola antiga ganhou uma lista que dava para os putos fazerem escalada e rapel e não sei o que e o Santiago olha grande ideia mas alguém morreu e ela diz ah não mas houve malta que se aleijou dando a entender que é ela pega na mão do Santiago e diz ah vê aqui vê aqui e o Santiago está assim a mexer-lhe aqui no lombo está vendo e diz assim eu estou a maminha Santiago primeiro maminha acho acho fofo maminha parece que estou no chimarrão que é maminha assim segundo tu estás lhe mexendo as costelas pá menos que ela tenha tido um acidente gravíssimo ao ponto da mama sair deslocada aí não vais mesmo a mama nenhuma ah então onde é que há uma mama olha ah toma aqui opa ai eu sou tão estúpido não Santiago não para 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 foda-se não afinal estúpida é Olivia estúpida é Olivia tu é que és estúpida foda-se se és amiguinha desse gajo já é in só que entra tanto eu estou indo vai não vai e o Santiago atenção reparem para para Olivia e diz-lhe eu não me sinto confortável a fazer o que é que seja não me sinto confortável se tu não tens a certeza que queres isto mas estavas confortável quando lhe bateste no irmão estavas confortável quando te meteste com ela na cama dela mesmo sabendo que ela tinha sido drogada no dia anterior pela gari estavas confortável quando estavas a comprar drogas ao tio dela estavas confortável quando a deixaste pensar que ela só não tinha sido expulsa da escola por tua culpa mas de repente agora que é para pinar já não está confortável tu é que é um ganda burro é que é mesmo burro mas o tempo passa e corta para a sessão de esclarecimentos da lista S eu não acredito nisto vaziosíssima e eu diz ih pá não veio aqui ninguém pá puder isso também é uma animação do caralho eia não está aqui ninguém eles começam a dizer pois pá isto não é como há a lista dos outros que até têm uma cabra e não sei o que eles também se querem divertir um bocadinho não achas? claro como o Fred e a malta dele pois esses é que devem estar cheios corta para eles chegamos lá pum não está ninguém também ah meu Deus mas onde é que será que estão todos os estudantes do colegio da Barra ainda vai chegar mais gente numa festa organizada pelas Ruby Blue mas pronto mas estão a organizar uma festa lá na discoteca do pai da Cristo todos bueda contentes e não sei o que estão lá as Ruby Blue reunidas e passa o Duarte e a malta começa o Emília é tua oportunidade vai ele já foi no banheiro se eu for o que? e ela vai vai como o Duarte e ela pumba vai comer o Duarte para a casa de banho e aqui atenção eu tive o chapéu sou o Duarte olha para ele caladinho ui caladinho não fiz nada não fiz nada e a comer a Emília tu és forte fico só na dúvida porque é que eles estão com esta pintura na cara estilo Mad Max mas eu aceito só que eles continuam ali a comer até que a dada altura o Duarte para 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 então Duarte o que é que se passa? o Duarte dispara para vai-se embora vai para o balcão e vai beber era uma vodka laranja se fosse assim uma vodka laranja puto queria só dizer eu sei que aí está escuro mas é de tarde é de tarde tu tens 16 ou 17 anos porque estás no secundário e vais beber um vodka laranja às 4 e meia amanhã a esta hora estás a ter biologia oh burro não bebas vodka laranja pede um semolo de ananás ou qualquer merda com pau uma mista olha é um quarto de vigor e um pão com queijo olha isso é que era uma grande ideia sou sincero se eu tivesse uma discoteca era isso ah eu quero um whisky eu quero uma vodka não não é uma francesinha aí aí eu ia sair à noite todos os dias mas ficamos na dúvida porque é que o Duarte não quis mais nada com a Emília bota então o que é virgem é virgem está por usar Emília zero quilómetros é mais caro Emília pode sentar à vontade que o banco ainda tem o papel seu ao fã é só tirar Emília eu aproveitava Duarte se quiseres manda DM mas nisto o pai da Cris para baixa a música porque o gajo estava a fazer DJ para a música oh e ele ah e o que é está tudo está tudo tenho uma coisa para dizer mas isto com destaque brasileiro parou a festa toda para dizer isto eu anuncio que a minha filha Cris recebeu uma proposta de uma editora para gravar o single está agora agora vos digo vocês sabiam que ela cantava nem eu foda-se pega toma agora vai cantar nunca em nenhum momento tipo não a vista teve águas de canto não a vista falar da música não a vista nada 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 e do nada o pai diz vai ter um contrato a sol pode fazer tudo a partir do momento que tu não precisas de dar backstory a nada que aconteça podes fazer do próximo episódio o Miguel vai para a NASA porque é astronauta foda-se o Bruno é primo da média e McCann porque desapareceu vinhamos a descobrir merdas sobre estas pessoas por exemplo o Santiago afinal não é má pessoa porque é que ele anda sempre à porrada porque ele é o próximo adversário do Numeiro por exemplo que safoda vamos aceitar porque isto é fruta podra foda-se é que isto não faz sentido nenhum e depois atenção como se isto não bastasse as Rubi Blue estão lá a ver esta merda e ficam fodidas e diz ela aproveita-se as Rubi Blue para ganhar protagonismo e depois é isto mas qual protagonismo vamos pegar numa editora qualquer vamos pegar por exemplo na Sony a Sony diz olha vamos dar um contrato a esta brasileirinha porquê pá porque ela anda num colégio e ela é muito conhecida naquelas três turmas que aparecem na série qual protagonismo caralho ai é que já nem há um esforço para esta merda fazer sentido não há não há não há entretanto vemos o Miguel a chegar a casa o Miguel chega a casa pôs a chave atenção o Miguel chega a casa nem sequer trancas a porta eu não facilito o gajo chega a casa houve uns barulhos lá em cima e nós sabemos que isto é malta isto é uma série juvenil mas podia ser um policial porque eles gostam de investigação o gajo vai lá acima deixa lá ver o que é que se está a passar e atenção são barulhos parece que a malta está a pinar imagina quem é que está a pinar nesta casa chega lá e quem é que ele vê o pai e a tia o que é que se passa quer dizer não vê a tia mas ouviu a tia primeiro não sei porquê que o Miguel ficou chateado até porque assim fica tudo em família depois o Miguel fica e o meu pai está a comer a minha tia ganha da merda vai-se embora e pega num livro que está no quarto dele autoestima autoestima na adolescência nós estamos a falar de um puto com pinta que anda pá deve ser possivelmente um dos gajos mais populares do colégio o gajo faz surf tem uma namorada gira andou a comer a outra tem guita está tudo perfeito mas a minha autoestima vai embora porque o meu pai comeu a minha tia se não é uma questão de autoestima é seres em pata-fodas deixa o homem comer quem quer tua mãe se calhar morreu a tua madrasta meteu-lhe os cornes e ele agora não pode fazer nada também estás a embirrar Miguel nisto vamos ter finalmente já neste episódio os resultados das votações para a associação dos estudantes em terceiro lugar ficou a lista lá do Fred e do Miguel e não sei o quê lista L em segundo lugar a lista G lista G mas está exatamente com os mesmos pontos que a lista S ou seja o grupo de Olivia e as Ruby Blue tiveram exatamente a mesma quantidade de votos nestas eleições e agora como é que será que isto se define o Caracas qual é que vai ser a solução de certeza que vamos ter de ter uma solução será que vai haver novas eleições vai ser debate agora quando de repente a luz vai abaixo podem ligar a luz tu eu sei quem tu és parecia que estávamos no Big Brother eu sou a voz Bully está nomeado as provas dos teus ataques estão debaixo da tua cadeira Caracas Caracas mas quem é que fez isto quem é que foi o gajo que engendrou este plano para descobrir quem era como é que eu ia adivinhar que toda a gente se ia levantar das cadeiras eu devia não ah foi o Fred que fez isto atenção o Fred ai vamos já perceber uma coisa o Fred estava no meio do pavilhão certo no meio do pavilhão e ele conseguiu à distância à distância e sozinho à distância e sozinho porque eu não acredito que ninguém da escola tenha ajudado e depois não diga nada ele conseguiu desligar as luzes do pavilhão meter a dar sentado lá no meio ou ele pediu ao contínuo foi? não sei mas ele conseguiu fazer esta merda toda sem sair dali ai caralho tecnicamente como é que ele o fez mas ok mas entretanto a luz deve ter voltado a acender portanto aquilo deve ter continuado ou seja quem ganhou as eleições não sabemos porque primeiro temos de mamar com esta merda que ele do meio da sala conseguiu fazer esta merda toda sozinho e segundo não há resposta a quem ganhou as eleições porque isto é fruta podre já no final do episódio nós vemos o Miguel numa estação de serviço está aí para pagar e há um gajo que está na mota está numa mota parado ao lado do jipe do gajo e ele vê pelo vidro o gajo da moto aí vai acendendo no carro e vai-se embora e o Miguel vê ai pera lá o que é que o gajo fez está lá que me roubou alguma merda sai da estação de serviço vai correr até ao jipe eixo não quando não só o gajo da moto não lhe roubou nada como ainda lhe deixou um presente um envelope e dentro do envelope uma foto da madrasta e uma chave e aqui eu sou sincero se desapareceu mais alguém foda-se por amor de Deus metam coleira nas pessoas façam o que quiserem está-se toda a gente a perder mas atenção porque ela não está perdida não está não está como é que eu sei disto porque na última cena deste episódio nós vemos a Kelly que ainda está em Londres a falar inglês com um gajo ou seja ela ainda não voltou mas ela está lá e é a mesma casa e é o mesmo gajo que eu tenho de boa memória exatamente a mesma merda que nós vimos na primeira temporada e o gajo está a falar com ele e até lhe perguntou olha lá mas tu confias no Miguel e ele ah sim não há ninguém que eu confie mais do que o Miguel e a minha cena é então se tu confias assim tanto no Miguel também deves confiar para caralho no gajo que tu contrataste para dizer assim estou olha faz-me assim eu vou-te mandar uma chave pelo correio de Londres para aí vai olha vai à FNAC imprime uma foto minha e na Staples compra um envelope junta tudo vai atrás do gajo porque ela não sabia que ele ia estar naquela bomba àquela hora segue o Miguel deixa-lhe isto no carro e vai-se embora se tu confias assim tanto no Miguel porquê que tu não falaste com ele caralho e agora a fazer esta palhaçada de contratar um gajo para deixar uma merda escondida pá isto é complicado isto é complicado Kelly estou Miguel nem sabes está feito pronto está resolvido não pá agora vou falar com um gajo para se meter numa moto para deixar uma merda para ver uma foto para ter uma chave para preencher o sudoku para ir ao site e comprar uma destas peças que já está disponível para o Miguel abrir o envelope ver a foto ouvir a chave e pensar que merda é esta é como nós ficamos pronto ao menos ficarmos todos na mesma página pá fruta podre este episódio chegou ao fim esta semana ainda vai haver o segundo episódio aqui no canal até lá espero que tenham gostado do vídeo subscrevam deixem like deixem a vossa opinião aí nos comentários comprem uma destas fantásticas e a gente volta possivelmente daqui a dois dias acho eu vou tentar voltar daqui a dois dias então vá malta vai logo vai logo malta vai logo e aí vai logo